Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu converso aqui com vocês da cabine do novo Nissan Versa 2024, que inaugurou então aí um facelift aqui também no mercado brasileiro. Então a minha ideia é apresentar mais detalhes da parte externa, depois aqui do interior do CD compacto, a gente fala um pouquinho sobre como ele se comporta ao volante, e aí nós seguimos aqui então para a conclusão, para falar um pouquinho do posicionamento de mercado e também mais detalhes sobre o Versa 2024 aqui no Brasil. Então vamos lá. Bom pessoal, o grande destaque então do Versa 2024 ficou mesmo aqui por conta da dianteira atualizada, né? Então nós temos aqui um novo para-choque, também uma nova grade frontal, que de fato traz aqui para o CD compacto um visual mais agressivo e também mais arrojado, né? De fato foi uma solução bem interessante aqui por parte da Nissan. Vale destacar, né? Eu mostro aqui para vocês o sedã na sua configuração topo de linha Exclusive, então aqui com essa interessante cor cinza lunar, né? Um destaque aqui também da linha 2024. Vale salientar, né? Que o modelo conta aqui com os faróis com iluminação por LED, que é um item aqui bem interessante e ajuda também até mesmo na segurança, né? Além de conferir um campo visual aqui à noite melhor. Indo aqui para o perfil do modelo, eu gostaria de mostrar aqui para vocês um destaque aqui da versão topo de linha do Versa, que é a roda de liga leve Aro 17, agora aqui com um desenho exclusivo aqui para a versão, também mesclando aqui um acabamento diamantado e também escurecido. Rodas aqui de fato bem bonitas aqui para o sedã compacto. Avançando aqui na parte traseira, então, do Versa 2024 topo de linha, nós temos como uma novidade o aerofólio aqui, então, posicionado logo acima da tampa do porta-malas. A gente tem aqui, então, o design continua o mesmo aqui para a parte traseira, né? E por fim, só para finalizar, gostaria de mostrar aqui para vocês, então, a abertura remota aqui do porta-malas, né? Pela chave e a gente chega aqui no ótimo compartimento aqui que o Versa é capaz de entregar, aí com capacidade acima dos 480 litros, né? Aqui no caso da versão topo de linha, que é uma característica dos sedãs compactos, então, que sempre oferecem aí bons compartimentos para bagagem. Partindo aqui para a cabine, então, do Versa 2024 na sua configuração topo de linha, nós temos aqui como um diferencial o revestimento interno de couro, agora mesclando as cores cinza e azul, né? Como você confere aqui nas imagens. Indo aqui para o painel do novo Versa, então, gostaria de mostrar aqui, né? A central multimídia com tela de 8 polegadas, que passa a figurar aqui no Versa mais caro, né? Nós temos aqui no modelo também o ar-condicionado automático digital, o carregamento de smartphones por indução, temos também o sistema de chave presencial, né? Compartida por botão. Então, o acabamento aqui do Versa continua lembrando, né? O que era oferecido até aí a linha 2023. É uma cabine bem montada, né? A gente não tem aqui nenhuma rebarba ou falhas aparentes, mas é um acabamento em média com o que a gente encontra no segmento de sedãs compactos, né? No destaque aqui também essa faixa central aqui, né? Em couro também no painel, que ajuda a conferir um caráter mais nobre aqui para a peça, né? Que também segue aí a tonalidade azul que a Nissan investe agora, então, a partir da linha 2024 do Versa. Agora mostrando o espaço traseiro aqui do sedã compacto, que segue muito bom, né? O Versa sempre foi uma referência nesse atributo e continua aqui com uma segunda fileira de assentos bem interessante, bem espaçosa e também confortável. Nós temos aqui também a presença dos elementos na cor azul, né? E mostrando aqui um detalhe interessante aqui na linha 2024, que é a inclusão aqui, então, de uma porta USB-C para o carregamento aqui de dispositivos eletrônicos também para os passageiros aqui no banco traseiro. E agora avaliando aqui dinamicamente o novo Versa 2024 e ao volante, né? A gente chega aqui para analisar uma questão polêmica envolvendo o Versa, né? Muita gente questiona por que a Nissan ainda não adotou o propulsor esturbo aqui para os seus modelos mais acessíveis, né? Já que grande parte dos concorrentes do Versa, né? Como, por exemplo, o Chevrolet Onix Plus, o Hyundai HB20S, eles já utilizam esse tipo de propulsor. Bom, no caso aqui do Versa, né? Falando especificamente aqui do Nissan, nós temos sob o capô o motor 1.6 e 6 válvulas flex que atua exclusivamente em todas as versões aqui do Versa com a caixa automática CVT. Particularmente falando, eu acho que esse propulsor aqui dá conta do recado para o Versa. O modelo oferece aqui acelerações retomadas bem condizentes com a sua proposta que não é um modelo que tem um apelo esportivo, então também não tem a necessidade de um propulsor com mais potência e torque, por exemplo, né? Os 113 cavalos aqui com etanol e um pouquinho mais de 15 kgfm de torque do modelo são suficientes para impulsionar o Versa aqui com tranquilidade no uso urbano, por exemplo, como eu estou fazendo agora, né? Mesmo na estrada, até carregado, o Versa também desenvolve velocidade sem muita dificuldade, né? Mas é claro que em um Seda Compacto Turbo, por exemplo, você tem acelerações e retomadas ali, respostas um pouco mais ágeis por conta da sobrealimentação, né? Então que favorece a entrega do torque máximo em uma faixa de rotação ali mais baixa. Mas por outro lado, nós temos aqui no propulsor aspirado do Versa, um motor mais robusto e que exige também um custo de manutenção menor, né? Não por acaso a Nissan também salienta aqui, né? Que o Versa tem um custo ali de revisões mais barato entre os seus concorrentes. Então, de fato, muita gente também associa essa questão do motor aspirado com uma maior durabilidade, né? E também uma robustez ali superior em relação aos propulsores turbo. Tem muitos consumidores, inclusive aqui na categoria de Sedans Compactos, que desejam o modelo com o motor aspirado, não querem partir aí para o motor turbo. Eu acho que é uma fatia importante do mercado que deve, sim, ser respeitada, né? Então, eu acho que a Nissan, de fato, atende esse público aqui com o Versa, que é um modelo extremamente racional, né? Nós temos aqui boas médias de consumo, né? Eu estou rodando conversa abastecido com etanol. Segundo os dados oficiais, né? O modelo entrega nessa situação por volta de 8 km por litro na cidade em torno de 10 km por litro na estrada com etanol aí no tanque, né? E eu estou conseguindo aí médias bem próximas em alguns casos até melhores do que esses números oficiais aí de acordo com o padrão do Inmetro. Então, eu acho que, em resumo, essa combinação aqui do motor 1.6 e 6 válvulas com câmbio automático, que também está presente no Nissan Kicks, por exemplo, eu acho que ela dá conta aqui do recado também no Versa, né? É um conjunto mais racional, como eu já disse, né? Orientado a um tipo de consumidor bem específico. Fora isso, nós temos aqui no Versa um rodar bem interessante, bem sólido, né? Como é peculiar aí das marcas japonesas, daí também muito confortável. A Nissan fez um bom trabalho aqui de calibração do conjunto de suspensão para o nosso piso. Também temos uma direção com assistência elétrica que responde muito bem aos comandos e o sistema de freio também muito bem calibrado. Então, dinamicamente, nós temos um produto bem acertado. É claro que no Versa nós não temos nenhuma surpresa com relação ao conjunto de suspensão. É do tipo McPherson dianteiro e eixo de torção entre as rodas traseiras, né? Como a gente encontra aí na maior parte dos rivais. Mas é uma mecânica aqui bem acertada, um conjunto técnico bem escolhido aqui para o Versa. Então é isso, pessoal. Agora que a gente já falou da parte externa, também aqui da cabine do novo Versa 2024, a gente também comentou aqui como o modelo se comporta ao volante. Vale a pena a gente caminhar, então, aqui para a conclusão, falar um pouquinho da precificação e do posicionamento de mercado do Versa 2024 aqui no mercado brasileiro. Bom, eu acho que em resumo, eu falo aqui hoje, né, do Versa Exclusive, então aí a versão topo de linha do modelo, que gravita aí na faixa de R$ 126 mil. Qual eu acho que, para mim, pelo menos é o grande apelo do Versa, né? Eu gosto aqui do Seda Compacto, da Nissan, eu acho um bom produto. Eu acho que o Versa, ele é muito focado para aquele consumidor mais tradicionalista, por assim dizer, né? Aquele perfil que ainda não deseja um modelo com motorização turbo, por exemplo, deseja um carro ali mais confiável, com uma motorização mais tradicional, né? Eu acho que desse ponto, o Versa atende muito bem esse tipo de consumidor, porque, ao mesmo tempo que oferece ali uma mecânica bem racional, ele também não deixa de oferecer aí equipamentos importantes, como, por exemplo, um nível ali um pouquinho superior de assistência à condução, pelo menos com a presença aí do alerta de colisão com frenagem autônoma de emergência, também do monitoramento de pontos cegos. Eu acho que o modelo também tem um rodar aqui muito confortável, o que tende a atender exatamente esse tipo de público, né? Eu acho que, então, a gente encontra hoje aqui na categoria, por exemplo, se você for considerar ali os modelos até 120 mil reais, ou passando um pouquinho disso, né? A gente tem o Volkswagen Virtus, por exemplo, que também foi aprimorado recentemente aí na sua linha 2023, modelo com custo-benefício muito equilibrado, porém, já tem aí a motorização turbo, né? Atende um outro tipo de consumidor. Então, acho que se você se encaixa nesse tipo de perfil, né? deseja um modelo aqui mais racional dentro da categoria de C10 compactos, tem hoje aqui no Versa 2024 uma excelente opção. Então, é isso, amigos. Esse é o recado. Gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês, falando sobre o Versa 2024. A gente se vê no próximo conteúdo e até mais! Gostaria de compartilhar hoje aqui com vocês!